Ué, mas cadê o chassi da Aziz Top? Não sei Muito bem, guerreiros O grande dia chegou Aziz Top, o chassi foi mandado agora Pra pintura Fechei com um funilheiro Eu já conhecia ele, achei ele novamente Fazia serviço pra mim antigamente Ele mudou de lugar Aí por coincidência eu achei ele Passando, fui testar uma caminhonete A Verdurão, tava testando a Verdurão Ali que tá de fora E achei a oficina Aí ele pegou o serviço, beleza, guerreiros? Vai apitar o chassi, a gente vê como é que fica E aí depois nós fecha a cabine Se for preciso, show de bola Mas fala o seguinte, dá uma olhada aí no clipezinho Que eu gravei, carregando o chassi Música 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 Nota 10 né Muito bem guerreiros e claro Se o chassi já foi Então aqui na sala de justiça Música Enquanto isso na sala de justiça Começamos o serviço da Zizitop Olha a bandeja aqui Mas faz o seguinte Quer saber mais detalhes do serviço da Zizitop? E claro, o andamento dos outros serviços Vem comigo após a vinheta Música Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 Zizitop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de KBNX Classe A Sim O seu canal preferido Assista um vídeo que você fica fã desse canal Assista um vídeo que você fica fã Esse aqui é o vídeo do sabadão E se eu não me engano Vai ser o primeiro sabadão Após alcançar 100 mil inscritos Sim Eu tenho quase certeza Não, tenho certeza Este é o primeiro sabadão Após 100 mil inscritos Por isso É festa Beleza Guerreiro E você deve ter assistido O vídeo de 100 mil inscritos também Que afinal de contas Nós resolvemos colocar ele No dia que o canal chegou a 100 mil inscritos Colocamos o vídeo de 100 mil inscritos O vídeo comemorativo Que é este vídeo aqui Onde eu conto a história do Fusca E da oficina Sensacional Modéstia a parte O vídeo é muito bom Inspirador inclusive Beleza Guerreiro Vocês viram a novidade Compramos o terreno do lado Agora aguentem Agora vambora Deus na frente Vai abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos E nós vamos atrás Orando Dando glória a Deus Guerreiros O vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Olha só Uma tritão Fazendo revisão E freio dianteiro Vamos lá O que vocês querem ver É a caminhonete Certamente que sim Muito bem Os vídeos subcheiros deste canal Ficam falando Netão Não tem tritão Olha aqui essa tritão Tudo bem Que aqui é o serviço Light mais light impossível Ela está com 139 mil E ela é 2013 Guerreiros Se você conseguir achar Uma tritão 2013 Com 139 mil Que nem essa aqui Compra Uma das melhores Caminhonetes do mercado Inclusive Essa aqui Em especial É de único dono Esse cliente nosso Nós estamos atendendo O pai dele Há algum tempo Já Inclusive o pai dele Tem uma história Conosco Da origem da oficina Lá do começo E o pai dele A gente atende o pai dele Atende o filho agora E essa caminhonete dele Desde nova Ele acabou de comprar Um ralho De dois mil e vinte e dois Daquela A tubarão saco Portanto Guerreiros Está aqui Fez o protocolo Águia de troca de óleo Você já conhece Alojamento do filtro de ar Limpo Duto de captação Limpo Moldura Desperador do motor Limpo Alojamento do filtro de combustível Também lavado Tudo limpo Lavado Higienizado Como tem que ser Beleza Óleo do motor Repsol 1040 Coloque o 1040 Nessas caminhonetes De forma geral Beleza Guerreiros E o que eu estava falando Para vocês Do disco Está ali né Milionário Aqui ó Olha aqui Guerreiros Olha isso Olha o disco Como é que estava Aí ele falou assim Ah não estou andando Muito com ela Não Deixa assim mesmo Eu falei Rapaz Não faz isso Olha aqui Guerreiros Desde a outra vez Era para trocar o disco Aí o milionário Falou Não Vamos trocar Você passa a mão Aqui Guerreiros Está bem ovalizado Ó Bem ovalizado Uma rebarba Muito grande Eu já expliquei para vocês O que é rebarba No disco né Deixa eu mostrar aqui Esse aqui dá para ver certinho Você está vendo A face de frenagem Aqui do disco Olha a pastilha velha Aqui Ó A pastilha Pega aqui ó Freia assim ó Freia a pastilha Freia no disco Está vendo Ela freia no disco E aí ó Vai criando essa rebarba Aqui no disco Olha lá Está vendo que a pastilha Bate ali na borda Então essa rebarba Aqui ó Olha lá Olha a altura Está vendo Olha aí Olha a altura aqui Aí se você tira Quase 3 milímetros De rebarba Aqui 2 milímetros De certeza Mais o que está ovalizado Você passa a mão Aqui ó Está torto Assim ó Não sei se dá para ver Aí no vídeo Espero que está focalizando Bem nessa distância Aí Que está Tudo do lado Aqui ó Bem ondulado Você passa o dedo Tudo do lado Para tirar Essa ondulação E essa rebarba Não vai sobrar Nenhum material Nada de material Vocês estão vendo Olha aí Aí guerreiros Qual que é O segredo de sucesso Esse aqui ó Pastilha de cerâmica Ferodo Olha aí Netão Eu não acho Para minha caminete Netão Ó Pessoal Tem para S10 Tem para Triton Você só precisa pegar Pela referência Tá Da Triton É a H Deixa eu ver aqui É isso aí HQF 2271 Arme Subiste Triton 3.2 HP 2008 e em diante Beleza Olha aí Linha Ó Linha Cerâmica E com anti-ruído Sensacional né E aqui guerreiros Ó 15% maior poder de frenagem 35% maior conforto 40% maior estabilidade E menos pó nas rodas Só esse pó na roda aí Que tem que observar melhor Isso aí Beleza E aí guerreiros Nessa Triton aqui Aquela eficiência ali Qual que é Que a gente tem que falar Que é o seguinte Como eu falei Na Raio Luz Describimento cinza Essas pastilhas cerâmicas Se você ganhar uma freada brusca E logo na sequência For preciso frear novamente Bruscamente Ela não perde a frenagem Ela dá aquela mordida Aquele poder de frenagem Continua muito do topo Quando é uma partilha cerâmica De uma cerâmica Uma cerâmica Sem ser de cerâmica A partilha convencional Você dá uma freada brusca A segunda já fica A borracha do pedal Ela não tem esse poder de frenagem Portanto a gente está adotando aqui A cerâmica Vamos acabar com as frases Que são mais baratas E fala para o cliente Você quer frase normal Ou a feroda cerâmica Que é mais caro um pouco Um 20% mais caro eu diria Quem quiser Vai ter a frase opcional E vai ter a feroda Beleza, Guerreiro? Show de bola, né? Então Essa revisão aqui Dessa Triton Excelente Exemplar Esse aqui É um excelente exemplar Para quem quiser comprar Mas não está à venda Se ficar à venda Eu aviso no canal aqui Mas eu não gosto de vender Camionete Porque carro usado É uma caixa de surpresas Obviamente Como fez a revisão, né, Guerreiros? Olha aí Baba de águia Aqui só o básico, Guerreiros Trocou uma bieleta Ó A bieleta E a palha do milho Aí, ó Tá vendo? Preparando para soja A bieleta está com folga Furou a coifa, Guerreiro Da bieleta Tá vendo, ó Quando fura a coifa Aí, meu amigo Não tem mais jeito Furou a coifa Aí É zebra Beleza? O chassi foi levado Para a pintura Vamos ver o serviço Vamos mandar para o Marcelo O vídeo do serviço Se ele gostar A gente continua Na parte da pintura E da lataria Beleza? Mas de qualquer forma Tinha que pintar o chassi Para montar Não tem jeito Olha o Triton Saindo ali, ó Olha ali, é só Essa Triton 2013 Guerreiros É linda demais Show de bola É verdade Então é isso, Guerreiros Depois desse Triton aí A gente vai continuar Na Zizi Top Beleza? Vamos fazer o serviço Do chassi E isso assim que chegar Mando a foto do chassi Para o Marcelo E aí a gente Fala para ele Que continuamos Gostou do serviço E tal Beleza, Guerreiros? Falando em Zizi Top Olha aqui Começamos a montagem Das peças, Guerreiros A revitalização Olha aí Manga de eixo revitalizada Olha isso Olha isso, Guerreiros Olha lá Ponta de eixo Está lavada Vamos trocar O kit da ponta de eixo Aqui, Guerreiros Trocar tudo Kit Rolamento Retentores Tudo Está vendo? Olha lá Ponta de eixo aqui Lavada Show de bola, Guerreiros? É isso Ó Ranger 2.2 Aí Para fazer a revisão agora Netão Vai ter vídeo de Ranger Netão Ah, não sei Depende do serviço Vou trocar de óleo Acho que talvez não Depende do serviço, né? E aqui ele mesmo O pai da Viera Para vocês que estão sofrendo com o coordenador de Hilux Ele tem uma palavra Original Olha aí, Guerreiros Olha aí Olha que coisa linda Alternei Alternei 27020 54 344 Made in Japan Toyota Motor Corporation Guerreiros Sensacional Guerreiros Sensacional Olha aí Olha isso Olha lá Original Novinho, denso Japonês Chegou o alternador novo Priceberg O alternador dela ficou com esse problema aí Dando uns PO Conseguimos novo Guerreiros, tem outra coisa Tem novo Tem outro aí na oficina, tá? Vou pedir dois Já tem um aí guardado, beleza? A única coisa, vamos dizer, que não veio novo Foi a bomba de vácuo, mas a bomba de vácuo dá pra colocar Deixar a original mesmo, inclusive até a guarnição aqui Essa guarnizãozinha Que vem junto com o alternador Você coloca aqui, novinha Tá vendo? Coloca aqui novinha Você tem que tirar a bomba de vácuo aqui e colocar aqui Ele vem desse jeito aqui, mas a bomba de vácuo dura a vida toda Tanto é que vocês viram naquele vídeo Da Pajero ou o verão em seguida A bomba de vácuo dela com problema, a gente desmontou, limpou E arrumou e deu certo, beleza? Então, vamos trocar também aqui Vinte e sabadão Vocês tem que ver o status de serviços E o alternador aqui Da Iceberg Olha que peça linda aqui, olha só Novinho Novinho, novinho Segundo eletricista Existe esses alternadores com essa idade Idade começa a dar alguma fuga de corrente Alguma coisa Conseguimos novo Vamos colocar Alex, e é idêntico, né, cara? Olha só Não é que é meio parecido Que eles assim Tenham autorização, né? Aquelas Não, é idêntico Eu tô olhando aqui, ó Idêntico, olha só Idêntico Idêntico Glória a Deus, hein? Olha lá Olha isso Até a etiqueta Fala, Géza Até a etiqueta Até a cor da etiqueta é igual, ó E vou resumir com duas palavras Parabéns Tem o que coisa linda, hein, Guilherme? Sensacional, né? Beleza Pera aí, Géza Vamos lá Ah, o vídeo da bomba de vaca É dessa pajeira aqui, ó Em breve no canal Você vai assistir o vídeo dessa pajeira aqui, ó Beleza? Tá pronto Vocês vão ver A gente tirou aí, Guerreiros, ó O alternador Olha o Mundial pra trocar o alternador Colocar o alternador no lugar Montar tudo Chegou o cinto de segurança também Ó, Esbítera Olha lá, Esbítera Que beleza Olha aí Olha isso aqui, Esbítera, ó Olha só, Guilherme Original Olha aí Novinho, cinto de segurança original Chegou também Tá no lugar Ó, Esbítera A gente colocou esse aqui atrás, ó Vamos ver se vai ficar bom aqui atrás, ó Beleza? Esse aqui é universal, Guilherme Não é original Esse aqui é universal É mesmo, né? Esses dois da frente São originais Beleza? Os dois são originais da frente Olha aí do outro lado, lá Olha aí, Guilherme Que beleza, hein? Olha só Olha isso aqui Olha lá Não, olha o clique dele, ó Ó Nossa Então tá aqui, Guilherme Resumir em uma palavra Nota 10 Beleza, Guilherme Então Iceberg já tá As peças que faltavam Agora falta o teste final dela, né? Vamos pegar Vamos dar uma andada boa com ela agora Para entregar para os bisos O radiador tá aqui, certinho Vamos colocar de volta no lugar E ali o Alex tá montando o alternador Aí, Guilherme Essa bomba de óleo, ó Ela é tocada pelo óleo do motor, tá? Por isso que tem essa Por isso que melo de óleo assim Por isso que é meio melado de óleo assim É porque Ela pega óleo do motor Pega óleo No O óleo do motor Nubifica a bomba de vácuo Por isso que fica daquele jeito ali Show de bola? Então é isso aí Ó, Guilherme As peças das Das stop aqui, ó Todas começando, ó A passar pelo protocolo Ag Que beleza, né, Guilherme Mas aqui não é peça das stop não Esse aqui é de S10 Dessa S10 aqui, ó Que também é de escrito nosso Do Chico Barra Aí fomos testar a tração dela Deu um vazamentinho aqui no Na frente aqui No 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 retentor aqui do Do semi-eixo Já trocamos Já estamos montando Beleza, Guilherme Nota 10, né Então, Guilherme Esse aqui é um vídeo Sabadão O primeiro vídeo Após chegarmos a 100 mil inscritos Com o stop Dos serviços aqui Beleza? Daqui a pouco a gente mostra Esse berg pronto E mais alguma coisa aqui Show de bola? É isso aí Muito bem, senhoras e senhores Temos aqui a SW4 V do Durão, Guilherme Fizemos mais um teste com ela agora Um teste de desempenho Guilherme É complicado Rapaz A gente está Estamos planejando Para mexer no motor aqui Para tirar o cabeçote Para ver O que a gente vai fazer Com ela O que você acha não Vou fazer, Billy? Não estamos na dúvida, Billy Ficou tão bem feita, né, cara? Guilherme Modéstia à parte Dá uma olhada Na montagem desse motor aqui Olha como que está tudo No seu devido lugar Tudo original Tudo sequinho, Guilherme Olha só E aí, Guilherme Não tem que desmontar Desfazer Para a gente conferir aquela Olha aí O apresentador Mig Está com a boina Do comandante Mig Olha só Aí, Guilherme Estamos aqui Fazendo os testes com ela Estamos testando Porque ela tem que ver A casa de direção Acho que vocês vão ver No vídeo No grande vídeo dela, Guilherme A casa de direção Não está com a suspeita Ficar a direção Infelizmente Mas vamos informar Vamos informar O O O O Eduardo da Aranha Certo? Enfim Estamos na reta final Antes de tirar o motor fora A gente vai fazer todos os testes Possíveis com ela Fazer todos os testes Vai ver se a gente Mas tudo ir Que vai ter que se tirar assim Aí o Alex falou Nossa, está tão sequinho Tão certinho E aí vim ferendo Vão ter que mexer Beleza, Guerreiros? Essas ideias aqui Como eu falei para vocês A gente está Está trocando Ela tem o vídeo dela Tem um grande vídeo dela Mas como é que carro de inscrito Olha aí Está botando o novo aqui O Sessor da BS Né, Messias? Olha o Sessor da BS Que é desse lado aqui Olha aí Beleza? Mas tem um grande vídeo Isso aqui é a minha net E aqui, Guerreiros Na iceberg Olha que beleza, Guerreiros Olha que beleza Iceberg aqui Olha que beleza A Iceberg Olha lá O alternador novo Original no lugar É até bonito de ver, né? Olha só Olha só Show de bola, né? Show de bola Interessante, Guerreiros Que ele não sofreu a contramedida, né? Quando eu comentei assim Que ele era idêntico, Guerreiros Eu queria dizer o seguinte Ele não sofreu contramedida Ele é o mesmo peça Que vocês viram Desde Quando essa camada que foi feita Você vê a original que estava aí E o que a gente conseguiu O original Idêntico Beleza? Idêntico, Guerreiros Está o mostridor no lugar Já mostrei os 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 Sim de segurança, né? A Rave 4 Está fazendo Está em teste A Rave 4 está em teste, Guerreiros A Rave 4 está em teste Do Murilão Estamos encerrando ela As velas não chegaram ainda Certo? Foi pedido as velas Corretas para ela E aí vai ser feito o que, Guerreiros? Vai ser feito O seguinte Não vamos Não vamos tirar a vela Se não tem a vela ainda Vamos tirar a vela E aí não vamos ver certinho A bobina, a vela Tudo vai ser feito Aquele problema do sábado passado Vocês viram, lembra? Então a gente vai checar isso aí, beleza? Então, Guerreiros Ah, e por último Deixa eu mostrar para vocês Eu mostrei numa live E chegou Olha esse filtro de câmbio automático aqui, Guerreiros Olha isso Olha isso aqui Padrão original Olha lá Telinha de ferro O acabamento, Guerreiros Show de bola, né? Sensacional Nakamoto Eu consegui da Halux até Da 4 marchas Consegui alguns da 5 marchas De Triton E da Halux de 16 e diante Beleza? Então está aqui, ó Eu mostrei numa live Vamos usar esse aqui, Guerreiros Eu vou começar a adotar ele Se a gente conseguir Manter a linha direta Olha que sensacional Sensacional, né? Show de bola, né? Muito bem, senhoras e senhores Desta maneira Nós começamos mais um vídeo de sabadão Cadê ele? Mig? Chega aí Ali o Billy, ó Dando aquela olhada na caminhonete Dando aquele confere o sinal ali Show de bola, né? Show de bola Vamos, vamos, vamos começar as perguntas Pergunta do meu canetão Pergunta do meu canetão Com o Mig? Vamos lá Que eu encostar aqui Que eu sei que você vai fatigar Eu não vou Vai, você iria fatigar Vamos lá, Guerreiros E agora Vamos começar a mais esperada a semana Sim Pergunta do meu canetão E o perito Mig? Alô Oi Já Muito bem, senhoras e senhores Eis aí o motor da Verdurão E eles mesmo Fresh Neg e Diogão Sambista Vamos ver agora, Guerreiros Se o Ourinho está no lugar Vocês vão acompanhar em tempo real E claro, o perito Mig Ocupando toda essa operação Mig, vê se está certo aqui Olha o Mig olhando Olha lá Tirou Olha só, Guerreiros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá, Guerreiros Cadê o Ourinho? Rapaz, nós cantamos a pedra, hein? Cantamos a pedra e deu certo, cara Infelizmente o nosso amigo Laça Junta de Cabeçote Eu vou dar uma limpada nela E vou ver a marca Mas de qualquer maneira Vamos colocar uma nova, tá? Essa junta aqui Vai ter que ser colocada nova, Guerreiros Ainda bem que tirei o Cabeçote Vamos lá, Guerreiros Então bem aqui, Guerreiros Bem aqui Vai um Ourinho, tá vendo? Bem aqui, ó Vai um Redutor De fluxo aqui Para aumentar a pressão do óleo Beleza? E como eu falei para vocês Como eu falei para vocês Essa caminhonete acendeu a luz do óleo Num teste de alta velocidade No teste de alta velocidade Não, como eu falo para vocês Um teste de alta exigência do motor Certo? Que a gente Depois de um serviço como esse A gente não pode Não testar bem testado Certo? E aí, ó Faltando ele aí, Guerreiros Faltando Assim que a gente chegar a peça Eu vou colocar ela aqui Vocês vão ver Eu vou colocar Vocês vão ver Naquele vídeo Do... Na montagem de motor Esse vídeo aqui, ó Montando o motor de Hilux Esse vídeo aí O Miguel vai apontar Esse vídeo aí, ó Eu mostro lá o ourinho Mostro o manual E o mesmo vai acontecer aqui Beleza? Então, Guerreiros Vamos colocar uma junta De marca mais conceituada aí Nada contra a que estava aí Mas eu tive problema Com essa marca, então Não digo que é boa nem ruim Só digo que eu tive problema Vai vir que é culpa minha Mas, enfim Beleza, Guerreiros? E aí a gente A bomba de óleo A gente colocou Essa aqui Nova Aí sim Bomba de óleo Nova Bomba d'água também Colocamos nova Xadec Tudo de primeira Beleza, Guerreiros? Tudo de primeira Beleza? É isso aí E aqui, Guerreiros? Olha só Flash Neg O Billy Ele está arrancando o tanque Fora também Vamos arrancar o tanque Para instalar a boia nova Instalar a boia do tanque aí Chegou E a caixa de direção É tanto serviço da verdurão Que eu estou perdendo Se eu já mostrei ou não Uma caixa de direção Vocês estão vendo Essa bucha amarela aqui? Significa Que foi feita Essa caixa foi recuperada Essa bucha amarela foi feita Colocada no lugar E aqui Tem marcas de talhadeira Olha aqui Uma talhadeira aqui Uma talhadeira aqui Mais talhadeira aqui em cima Certo, Guerreiros? E a caixa de direção Não está aqui perto A caixa Alex, pega aqui Vem te ver a folga aqui Por favor Consegue aqui Vamos lá, Guerreiros Vamos ver a folga aqui Olha só Olha Desse lado também Escuta o barulho da folga Tem até um barulho Nessa caixa Olha só Mais daquele lado Mais daquele lado Vai lá Olha, Guerreiros Olha Guerreiros, vamos lá Juntou a folga Juntou a bucha feita Juntou Barca de talhadeira A caixa tem uma aparência De não ser velha Vocês estão vendo Que ela tem uma aparência Até de Que foi Lavada, limpa Alguma coisa do tipo Então Tudo indica Foi recuperada Se foi recuperada Vamos ter que colocar A caixa nova aqui Eduardo Você vai ver esse vídeo Sabadão, né Então Primeiro vídeo Bem sabadão Após os 100 mil inscritos A caixa direção Condenou, beleza Eduardo A caixa direção E esses parafusos de cambagem Também, Guerreiros A gente colocou Tentou arrumar eles Tentamos arrumá-los O Alex tentou arrumar Mas está desgastado O Alex Explica o que você fez Do parafuso ali Meu filho Pessoal Gosta que você explica O pai da biela Você tentou arrumar ali Você tentou arrumar ali O Alex que riso Ele tentou Ele tentou Ó, está até bonitinho Você está vendo aqui Está limpinho Parafuso Ele tentou recuperar Que nem recuperou O do Silveira Lembra o carro do Silveira Que também estragou um parafuso Na primeira revisão dela Do ano passado Mas não deu Não deu aperto Então, Guerreiros Já foi pedido Os quatro parafusos de cambagem Original A caixa direção E o Eduardo vai ser informado Beleza? Aí Palavra do Netão Agora aqui Guerreiros Quando você botar o carro para cá A gente vai fazer só o necessário Que nem o Eduardo pediu Faz da parte mecânica O restante eu faço aqui E a gente está fazendo O que está apresentando De problema na caminhonete Entendeu? A gente está fazendo O que está apresentando Entendeu? A caixa direção Parece que foi feita recentemente Parece que foi feita Mas não acuentou Quando você A reta suspensão Ficou toda justa Bandejas em cima Buchas embaixo Amortecedores Pivô tudo O que tiver na iminência De que estragar Vai estragar Ou que estiver Fragilizado Pelo uso Do tempo Vai acabar quebrando Entendeu, Guerreiros? Então o que está acontecendo aqui Olha lá Tirando o tanque fora Certo? Tirando o tanque Vamos colocar a boia nova Fala, Bingo Vocês querem uma tomada minha Guerreiros do BDA? Sim Faz uma tomada Para eles aí Tá Mas explica o que você está mostrando Vai lá Tá, eu vou explicar Fica esse caminhonete branquinho Fala Amarok IPC Fazendo o que você está fazendo Eu ia explicar Essa aqui Essa aqui eu estou explicando Fica isso aí agora Mas mostra que a Bandeja não está mostrando Não, não é É, mas é que eu vou mostrar aquela ali Eu tenho um jeito de mostrar Eu já guardo Eu já tive aqui um jeito de mostrar A verdurão Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma palavra Olha, Guerreiros Olha ele aí O sambista Diogão, o pessoal vem me perguntando você Diogão Pergunta Ó, Diogão foi ali Ô, Diogão Como é que você falou para mim hoje de manhã? A estrada do Francisco Barro está ali ainda Vamos entregar essa semana Aí você falou Hoje de manhã Falou, Netão O pneu dianteiro Ficou parado ali Depois de dois Depois de três dias Que foi feriado Murchou, não é isso? Tiramos o pneu E mandou para a bacharia, né? Guerreiros, você está vendo? Já precisou entregar esse caminhonete Com o pneu murchando Chega na fazenda Descobre lá Foi ou não foi, Diogão? Foi isso aí Não, tem que deixar isso acontecer na fazenda Olha lá Colocando o pneu Tirou o pneu fora E levou Para a borracharia Está vendo? Essa estrada Tem um vídeo dela completo Esse vídeo aqui Beleza? Você vai fazer a tomada lá ou não vai? Eu vou Então faz a tomada aqui Eu vou na frente e vai lá Vai Você vai falar da Maró P6 aí? Eu vou falar da Verdurão Fala Maró P6, revisão Verdurão Olha aí Guerreiros do BDA A Verdurão aí Fazendo trabalho Pelo Alex Tirou essa caixa aí de óleo Eu acho Caixa de óleo? De óleo diesel De óleo diesel Com esse negócio aí E... Então, né? Guerreiros do BDA Vocês viram aí o Alex balançando E sabe por que? Está balançando Fazia um barulhão Quando a gente testava o caminhete É porque essa roda está solta Guerreiros do BDA E a caixa de direção com folga E a caixa de direção com folga Entenderam aí? Não é Guerreiros do BDA? Essa aí foi a minha tomada Muito obrigado Vou resumir em uma palavra Nota 10 Fala uma palavra dessa peça aí, Alex Original Parabéns, né? O Alex Olha aí, Guerreiros A boia chegou Da Verdurão Olha isso aqui Olha isso Case Fuel Assim Ou melhor Case Assim Fuel Made in Japan 83, 320, 35, 530 Beleza, Guerreiros? A boia original Aqui para a Verdurão Nota 10, né? Guerreiros, voltando a falar aqui do motor Os eixos balançadores Estão isolados Já estavam Quando esse motor dá sobreaquecimento Ou algo do tipo Tem que isolar mesmo Já foi falado isso aí Pessoal já tem na internet Só dentro de isolamento Tem um aqui E tem outro aqui, ó Aí vamos ter que virar aquelas buchas Para fazer o serviço De isolar esses eixos De maneira correta Certo? Vamos ter que trocar junto E instalar aquele ourinho Mas isso Vocês verão No grande vídeo da caminhonete Porque agora Nós vamos começar Mais um Pergunte ao mecânico Netão E o perito Migue Eu vou esperar Ele chega aqui Para a gente iniciar Pera só um momentinho Deixa eu chamar ele aqui Olha a seriedade Do olhar deste perito Você está acompanhando O serviço da Verdurão O que você diz? Show de bola Show de bola Ele falou, Guerreiros Portanto, Guerreiros Vamos corrigir Infelizmente Vendo que abriu o motor E é complicado A gente abre o motor Foi feito lá Pelo outro rapaz Esse motor Não foi montado Pela gente Ele encamisou Estou vendo aqui Tem camisa nova Está vendo Essa parede mais clara Aqui É camisa Normal também fazer isso Gente, está tudo normal Aqui, não tem nada errado Só espero Ter usado Marca boa De peça Vamos ter que colocar Uma junta Ourinho E virar Estes balançadores Beleza, Guerreiros? O Alex está colocando A boia no lugar O tanque já foi lavado A boia que vocês viram Ali, original No lugar Trabalhando com a bandeja nova E show de bola Não é isso? Carro de direção Que vocês viram a folga E Então esse aí É o status Do serviço Das camionetes Dos nossos inscritos E estamos no sabadão Após Os 100 mil Vamos fazer o seguinte Agora Vamos ver Se a sua pergunta Foi escolhida Para ser respondida No sabadão Que hoje Excepcionalmente Este final de semana Devido ao vídeo De 100 mil Esse vídeo Irá ao ar No domingo de manhã Após 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 Um esclarecimento Sobre o vídeo De 100 mil inscritos Vamos começar agora Mais um Pergunte ao mecânico Netão E ao perito Mig Chegou mais um Sabadão E com ele O pergunte ao mecânico Netão E ao perito Mig E como foi avisado Na aba comunidade Excepcionalmente Neste final de semana O vídeo de sabadão Foi ao ar No domingão Beleza Guerreiros Muito bem Guerreiros Será que sua pergunta Foi escolhida Através dos comentários Do canal Você comenta nos vídeos E ativando a poderosa Hashtag Hashtag Socorro Netão A sua pergunta Ela pode ser escolhida Para ser respondida No sábado No sábado No vídeo de sábado Repetindo Que só neste final de semana Está sendo E está indo ao ar No domingo Beleza guerreiros E vamos começar Com mais um integrante Da turma dos malvinos Malvinos Toma do Julinho Não merece Não merece Não merece Não merece Não merece Guerreiros Guerreiros Já temos o Juninho O Naná O Nodô O Merteiros E agora O Rafinha Naquela caminhonete Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Uma caminhonete De 17 mil quilômetros Sem trocar óleo O Rafinha falou assim Se rodarem Percursos rodoviários Não vejo problema Dezessete mil quilômetros Sem rodarem Rodando em percurso Rodoviário Não há problema Gente Vamos falar a verdade Tem algumas coisas Que a gente tem que ouvir Que é melhor ouvir Do que ser surdo Né Esse aqui É discípulo do Geraldo Esse é discípulo do Geraldo Essa tipo de pessoa Da opinião na internet Aquilo que eu falei No ano passado Os conselheiros Em responsabilidade Eles pegam e fazem isso aí Ó Percursos rodoviários Não vê problema Dezessete mil quilômetros Que economia é essa hein O que que a pessoa O que que ela O que que ela O que que ela O que que ela quer comprar Qual que é O que que ela Que ela tá almejando Comprar Economizando Dezessete mil quilômetros Não dá pra brincar E começando As perguntas Aô Corroia Alfredo Watanabe Mas o resto Ali Desmontar a frente Tudo Que você vai fazer Tem que desmontar a frente Tudo Você vai ver a sequência Do vídeo Eu não sei se vai No próximo sábado Da sequência Ou vai no grande Vida Verdurão Mas Tem que tirar a frente Toda ali Tirar o motor fora E tudo Olha Alfredo Eu só vi Esse lixo balançador Dá problema Após aquecimento Eu só vi Dá problema Após aquecimento Eu nunca vi antes Nunca vi Esse motor Dá problema Antes de aquecimento Ou seja que ele Vire Problema de radiador Que falta água Aí eu disse Na live Que o sensor Não lê Vapor de água Fica no meio Quando falta água A válvula abre A água do radiador Vem pra dentro Do bloco O bloco Tá super aquecido A água Super aquece Aí que ele vai marcar Mas aí já é tarde Só isso Então Eu Olha Lembrando Que o longo É seu O longo É seu Eu não Desmontaria O que eu faria A partir de agora Usar um bardal V12 Usar um bardal V12 Na camionete Ou Como é um motor Que é desbalanceador E tudo O V12 Prêmio Aqui ó O bardal V12 Prêmio Tá vendo E eu passaria Usar um condicionador De detalhe na camionete Justamente Pra aumentar Essa película Nesses lugares Mais sensíveis Beleza Eu não mexeria Eu trocaria o radiador Se for o caso E ele já deve ser Trocado o radiador Mas passaria Usar um De esses dois produtos Aqui Beleza Se você passar Usar esse Você tem que tirar 15ml da troca de óleo Se você usar O V12 Turbo Tem que tirar 1 litro da troca de óleo Beleza Eu te aconselho Usar esse aqui Coloca Usar esse aqui Beleza Por causa da turbina Dos erros balançadores Esse aqui O Alfa Quanto pega de água E aditivo na garbosa No radiador O vídeo ali Sobre o radiador da garbosa O Alfa Cara Eu te falo o seguinte Acaba com essa polêmica Bota o aditivo Bota o aditivo pronto pra uso Vai em média 10 a 12 litros Na camionete Aí você cabe Essa polêmica De água desmoralizada Água de torneira Água de piscina Água do ar condicionado Água do poço Água benzina Água beta Água do alto tiver Cara Acabou Compre o pronto pra uso E morreu o assunto Pronto É o que eu fiz aqui Na oficina Acabou Vamos fazer a televisão Vamos Pronto pra uso Coloque Morreu o assunto Beleza Então Eu te falo o seguinte Em média Vai 12 litros Coloca o pronto pra uso Ah Neto Eu queria saber Quanto que é A diluição A porcentagem Que tal de coisa Coisa e tal Cara Geralmente Todo o aditivo Tem uma Um modo de uso Nas costas dele Assim Aqui no rótulo No contra rótulo Aqui O rótulo de trás Tá lá É Tantas partes de aditivo Para determinadas Partes de água Então Em geral A grande maioria Dos aditivos Tem essa formulação E como Uns Às vezes Não correspondem Com outros A gente fez do que Pronto a uso Direto Beleza Eu lembro Que quando começou Essa parte de aditivo O carro que eu lembro Assim Que foi o primeiro Que eu me lembro Não que seja o primeiro A vir Mas o primeiro Que eu lembro Assim Foi o Tempra Que foi o primeiro Que veio só aditivo dentro O Tempra De 16 válvulas Ah Esse aí Não vai mais água Só aditivo Todo mundo Do que É um absurdo E tal E hoje Já virou padrão A maioria dos carros Já usa pronto para uso Então na minha opinião Pronto para uso É verdade Danilo Andrés Ótima dica Essa dica Resolveu meu problema Obrigado meu amigo Aí Aquela dica Esse vídeo é um shot Do filtro de turbina Mas tem um filtro Tem um vídeo Específico Aqui ó Esse vídeo Esse vídeo Nesse vídeo Eu mostro até a troca Do vídeo Da turbina E tudo Aí tem dois modelos Um que os caninhos São para o mesmo lado E o caninho Para um lado Para o outro O caninho Que é muito peso Do lado Tem a tampa branca E o caninho Que tem o caninho Para o lado Para o outro Tem a tampa preta Geralmente Em 2012 Diante É a tampa preta E em 2005 Ou 2011 É a tampinha branca Beleza Mas tem os dois modelos Dependendo do ano Você tem que ver A aplicação do seu veículo Eu trocaria Esse filtro Com 50 mil quilômetros E me perguntaram Eles Que um inscrito Comprou uma caminhonete E a dele Tá sem Eu não sei Se eu separei Essa pergunta Se eu não separei O grande Venando esse vídeo Aí E coloca O filtro Tá Se tiraram É Zé Bice Coloca lá no lugar de volta É muito barato E é fácil de colocar Beleza Se tivesse Comprou um veículo Comprou uma Toyota E tá sem esse filtro Você coloca no lugar Show de bola O Epic Life Fala Netão Serviço top Como sempre A questão do reperto Dos grampos do molejo Não seria mais fácil Colocar um contra porca Arruela Ou trava rosca Pra não precisar Ficar repetando E correio de aflochar E parece ter bastante rosca Que possibilita Botar uma outra porca E quem sabe Um trava rosca Sim meu amigo É interessante colocar Mas a própria Toyota Não coloca Certo Por que que eles não colocam Porque ali é molejo E o molejo Ele desgasta Com o tempo Ele vai desgastando Certo E as molas Vão se assentando E tudo Ele é uma peça Que meio que trabalha Nem não Ela trabalha Então portanto O ideal ali É Reapertar sempre Reaperta Mantém a originalidade E sempre reapertando Não custa nada Não custa nada Seria até melhor Ser uma foca só E reapertado Que colocar duas E como ali é molejo Pega muito barro Muita terra Essas duas foca Trava ali Estragar um grampo Na hora do reaperto É muito fácil É muito fácil Beleza Então O ideal é reapertar Beleza É o olho no lance Minha nossa senhora Eu voando além Marcos Vinicius Boa noite Eu comprei o Railux Uma 2.5 Railux 2008 Agora descobri Que os vingadores dela É da 3.0 Queria saber Se modificou o suco dela Obrigado Lá já novo Maranhão Marcos Vinicius Aqui em Sinop Alguma sai do 2.5 Na hora que dá problema de pico O pessoal coloca do 2.0 Para aumentar o desempenho Diz que dá um tapinha No desempenho Consumo Nunca me falaram não Nunca me reclamaram não Tem caminhonete aqui De cliente Que é 2.5 Está com 2.0 Ele nunca falou nada De consumo para mim Então Essa é uma informação Que eu não tenho Mas é colocado O fim que funciona Para dar uma melhora No desempenho dela Porque a 2.5 É a nova modelo Garboso É o novo modelo Garboso Dessa geração Então É normal Tipo assim É usual É uma manha Que os caras inventam Entendeu Foi aquelas macetes Que se envolvido ao longo Da história dos veículos Motel Augusto Sei que são segmentos diferentes Mas entre ela e a Raylux Para trabalhar Ainda não tem só Qual é a melhor Rapaz Ele está perguntando De uma Dodge Ou melhor Um Arran e uma Raylux Aqui Entre as duas Até os Pintos e bichinhos Desse canal Vão falar Que é a Raylux Entre as duas A pergunta é bem clara Entre ela E a Raylux Não falou Entre as quem é melhor Cara Raylux toda vida A RAN É ruim de manutenção Ruim de peça Peça cara Mas você já tem que pedir Não tem resistência É só o tamanhão mesmo Tem aquele tamanhão todo Mas não tem uma resistência Portanto Raylux toda vida Nessa é drink É verdade Max Bazzoni Parabéns pela qualidade De serviço do vídeo Então pode me dizer Quais produtos Você usou Na limpeza do coletor Também não manutenção Em caminhonetes E sei que é muito difícil Deixar um produto bom Ainda mais para remover Tanta boca Eu falei assim Vou falar Ô Max Cara É o Primeira coisa Deixar de molho Certo Põe ali E deixa lá De molho Como eu já mostrei em vídeo E o segundo É o famoso Intercap Solopan Eu não sei como é que Vocês usam o nome Na cidade de vocês Mas é o produto azul e roxo Deixa agir bastante Trabalha ele Quase puro Com pouco de ilusão Tem que colocar um pouco de água Para ele ativar Para ativar o produto Mas coloca bem pouco E Eu não vi Relaxa Eu não vi dessa vez Você é voando É Você coloca Você coloca Você coloca um pouco de água Para ativar o produto Deixa bem forte E a água lava bastante Beleza Assim que funciona Mister Elipso O Fábio Pelo vídeo O Brasil não é Para qualquer Excelente produto Utilizado no primeiro mundo Falando do almocedor Bilster Naquele vídeo Que vocês viram Essa semana Que estourou a bucha Almocedor Então Eu disse que o almocedor Não é ruim Eu disse que estourou a bucha As condições de temperatura Umidade Insolação Estrada Ou falta delas Combustível Mandação preventiva E etc São peculiários No Brasil Veja também Como o proprietário Aterou bastante suspensão Os pneus dianteiros Tocam no braço Atenção Esperava o que? Então Bela absorção De Telerilips Essa Hilux Em especial Ela está com a suspensão Bem fuçada Como a gente Como a gente gira Então Eu diria o seguinte Eu diria o seguinte Essa 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 bucha Estourou A Hilux Tem seu histórico De estourar a bucha Né Vocês viram Um short Com o que? Do a 2020 Que estourou a bucha Certo? O original Estourou a bucha Aí eu pergunto Será que o robô lá Não sabia apertar a bucha? Por que eu fiz isso? Porque o Bilston Quando o cliente Mandou pra ele dar foto Ele nem perguntou Nada do veículo Não perguntou Que estourou Só falou assim Não Apertaram no ar Então ele está Virando tipo Uma desculpa Estourou a bucha É porque apertou no ar Não é bem assim No vídeo de instalação Lá no primeiro vídeo dela Eu acho Eu acredito que Eu acredito que Eu não mostrei A que apertamos no chão Mas nesse que eu mostrei Então Não é tão somente Eu não vou dizer que sim Existe momentos Que estão apertando no ar Tem Mas tem problema de bucha Agora Cada um sabe Tocar sua empresa Né? Eu imagino Que um par de bucha Pra Bilston Mandar pra esse cliente aí E eu Mostrar no canal aqui Que eles atenderam O cliente Mandaram a bucha na boa Que ele é bem melhor Pra eles Do que ficar falando Que foi montado errado Né? Enfim Nelson Oerdand Para esse uso Teria que fazer Essa revisão A cada 5 mil Né, Netão? Correto Nelson Oerdand Para esse uso Aqui Que era a Hilux 400 mil quilômetros Tinha que ser Revisão A cada 5 mil Mas Vocês viram Eu acredito que ela Não durou nem 40 dias Que eu falo no vídeo Né isso? Vai rodar os 10 mil Não dá tempo O Nelson Não dá tempo Mas esse cliente aí Pelo menos Revisão de 10 e 10 Ainda faz revisão E aqueles que nunca fazem? A cabinete dá o pau Canto? Guerreiro É pau É 24 horas Essas cabinete funcionando Na fazenda Em locais Geralmente que é picada Nem estrada Só picada É erosão É tudo Então É Não tem jeito Tinha que fazer Teria Mas não dá tempo Mais 10 mil Só que lá tem óleo Tem fio Tem tudo De vez que eles me ligam Perguntando ali atrás Eles trocam lá uns óleos Mas troca assim Tipo se troca com 10 A cabinete vem aqui com 15 Enfim Nesse caso Interessantemente Ela veio com 10 mil depois Beleza? Mas o ideal Inclusive Não são desses brutais Caminete Eu trocaria Vocês viram Trocando a linha Com 2, 3 mil Troca aqui Com 5, 7 mil No ar Não vai na turma Do Naná Do Rafinha E do Merdeiros Gerar Gerar Geraldo Porque Dá por fora Troca Óleo e filtro É o mais barato Do veículo É o mais Da retorno De qualidade Hilux 2006 Nosso famoso Renato Michelini Ele falou assim Nunca concordei com esse elevador Atravessado Torco Fora dos quadros Cadê meu meu trio Era do Michelini Ele falou um dia Então arrume esse imã direito Que eu tenho toque Aí vira e mexe Eu arrumo o imã Quem acompanha o canal sabe Então realmente O Renato Aquele elevador Nunca ficou legal Ali naquela posição Nunca ficou bom Aí como foi agora Fica difícil Vamos passar pra cá E como eu falei Que vocês viram Na revisão No vídeo 100 mil Vocês viram Eu comprei o terreno Do lado Certo Então vamos fazer Uma ampliação Na costina Vamos fazer um barracão De acente Vamos fazer uma passagem Pura ali naquela parede Então aquele elevador Já tinha tirado ali A gente tinha manutenção nele E montamos ele ali Que já tinha o elevador ali De até o cabo Então ali vai ser o túnel De aceso Dos dois Barracões Vai ser ali Aí a parte de revitalização Vai ser feita Nesse barracão lá E aqui vai ficar Só a parte das revisões Entendeu? Mas não necessariamente Que seja exclusivo Se aqui tiver cheio Vai um cabelete pra lá Normal E se lá tiver cheio Vem um cabelete pra cá Não tem problema Vai ter essa separação Mas não é Exclusividade Vocês entenderam né? E em primeiríssima mão Pra comemorar Esses 100 mil inscritos Para dar honra e glória Para o Senhor Jesus Cristo Eu quero que vocês experimentem O melhor de Deus Na vida de vocês Isso aqui não é papo de crente Isso aqui não é papo de fanático Isso aqui são fatos Eu contei pra vocês Certo? Eu não quero me engrandecer Porque isso é misericórdia de Deus Não é Mérito algum da minha parte Como eu moro aqui Com 100 mil inscritos Eu acredito que a maioria Das pessoas que vão ver esse vídeo Pelo dado tamanho dele Vai ficar quase duas horas Eu acho Só vai ser escrito Carrado Nauria mesmo Portanto Eu queria dizer pra vocês Que Vocês sabem As 5 partes Que eu falei Que era esse terreno aqui Industrial na época Duas assim E três assim Beleza Esse ano Comprei as outras duas partes Glória a Deus Este ano Eu comprei As outras duas partes Como eu falei um dia Pátria amada Brasil Verás que um filho teu Não foge a luta Rogério Gualda Top demais esse vídeo Então Pena que estou no Cuiabá Senão eu ia levar a minha Hilux aí Pra passar pelo protocolo Agro Seu serviço Realmente é diferenciado Eu falei Será um prazer Rogério Cara Cuiabá 500 quilômetros O Esbitra Veio de Manaus Cara 2.700 O Silveira Veio de Curitiba O Murilo Tá aqui De Tocantins O Eduardo Aranha Tá com o Verdurão Que vocês viram aí O motor Veio de São Paulo Aziz Top Também Cara Cuiabá é muito perto Traz aí Vamos fazer um protocolo Nela Não se faça De rogado Tá ligeiro Netão Eu acabei de comprar Uma Hilux SRV 0 quilômetros E na primeira vez Que liguei a tração 4x4 dela Ela fez um barulho horrível No que parece Que dá esraspando O barulho só faz Quando acelera É normal? Não tá Eu não estou ouvindo barulho Veja só Eu não estou ouvindo barulho Mas não é normal Ter barulho Em acionamento De 4x4 Entendeu? O pessoal lá Quando você comprou A caminete Se fizer aquela Aquela revisão de entrega Aquela revisão lá Que eles ensinam Como é que coloca Como é que usa a tração Tudo Fizeram com você? Na minha época A gente fazia Para os clientes Na revisão de entrega A gente ia lá E mostrava o cliente Como é que ligava a tração E tudo Até porque Na minha época Era roda livre manual De terceiro Que é roda livre Hoje está mais fácil Ainda mais Se a caminete No botão Mas ainda assim Tem que ver Tem que ter uma 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 entrega técnica Do veículo Otávio Eu te aconselho A voltar Com a funcionária Chama o consultor técnico Dá uma volta com ele Faz para ele ver Vê se você está ligando Errado Pode ser essa possibilidade De acionamento Errado Se estiver fazendo Tudo certo Aí tem que ver o barulho Que é problema de garantia Não é normal não Beleza? Está vendo Guilherme? Os problemas de Hilux Viver o quilômetro Eu conto aqui para vocês Normal Certo? Não tem negócio De ficar puxando saco De ninguém não É verdade Wallace Pinheiro Triton 3.2 E Hilux São as líderes da robustez Frontier S10 Ranger Amarok Não ameaça coroa Abraço para a família DDA Aí Mais um integrante Da turma dos malvindos O Brunan O Brunan falou assim Capota lucro É um dinossauro Ultrapassada e perigosa Cara demais Só sobrevido do nome Ela do Zenzel é muito boa Gosto dela E não sei o que E aí ele fala Que a melhor que tem É a Frontier Nova Rapaz Você cada coisa de Frontier Acabei de falar De efeito de raio luz aqui Ou problema na caminhonete 4x4 Ou acionamento errado O Brunan Com certeza Ele trabalha Na 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 Nissan É vendedor de Frontier Tenho certeza E para encerrar A pergunta O mecanismo de hoje É o preferido Mig Yuri Lopes Marques Bezerra Hashtag Socorro Netão Temos dado quadro 2011 285 mil km Marotonando os vídeos Via que é a importância Do fio de turbina Você vê que não é do mecânico E ela não tem o filtro Nem sequer o suporte Então Você aconselha a colocar Já sendo item tão importante Deus abençoe Você e sua família Amém Yuri Então eu separei a pergunta Esse inscrito perguntou E esse vídeo aí Que parece o card aí Da tela Eu já apontei lá no começo Sim Yuri Manda colocar O suporte Vou dar uma dica Para você Vai nessas casas De desmanche aí Que tem bastante Hoje em dia Com nota Com tudo Gente Tem muito desmanche Com nota aí Na cidade A gente fala desmanche As pessoas tomam Como um nome pejorativo Algo errado E tudo Não Tem muito desmanche Tem muito desmanche Legalizado Legalizado E Normal Vêículo com leilão Tudo procedimento Então Está organizado Vai num lugar como esse Com nota Com tudo E você vai lá E compra o suporte lá Essa miudeira Vai ser difícil Se achar Até na Toyota Você vai lá E compra o suporte lá As mangueirinhas lá Conforme for Aí você pega O filtro de turbina E o suporte Tudo E com as mangueirinhas Aí você tira Você tira Alguém vai atender No outro Aí você tira Faz o seguinte Vai lá Com o suporte O filtro de turbina Velho Já do carro Que estiver lá Com as mangueirinhas Com tudo Passa na processionária Ou compra um da ADS Que já mostrei aí Compra um novo Coloca lá Com as mangueirinhas Com suporte E instala o seu camionete Tem que colocar Tem que colocar Beleza Tem que colocar Show de bola Yuri Então dessa maneira A gente encerra Mais um Pergunte a Mecânia Então meu perito Ligue Guerreiros Estamos num momento De celebração Não é mesmo Chegamos a 100 mil inscritos A sonhada marca De 100 mil inscritos Em breve Receberemos a nossa placa E eu vou colocar Num lugar bem top Aí Bem style O lugar Pra que vocês Tenham É Toda vez que a gente Fazer um vídeo Vocês vão ver a placa Dos 100 mil inscritos Beleza Guerreiros Hoje eu estava vendo Alguns canais De mecânica No começo Tem canal grande Pra caramba De 500 mil 600 mil inscritos 1 milhão De 200 mil inscritos Aí tem uns No começo Que eu via Eles tinham 50 60 70 mil Aí eles estão Tipo assim Com 70 80 Ainda E nós passamos Pra 100 Já Graças a Deus Primeira coisa Guerreiros Glória a Deus Glória a Deus Sempre Eu não Se não fosse Deus Olha Você assistiu o vídeo De 100 mil inscritos Do vídeo Acho que eu já apontei o vídeo Se eu não apontei Vou apontar agora Esse vídeo aqui O vídeo comemora De 100 mil inscritos Até milagre de Deus O que precisa Não existir Então Tudo é glória a Deus Tudo é glória a Deus Beleza Guerreiros Dessa maneira Como eu falei Já E já Eu vi na aba Comunidade Esse vídeo Que é de sabadão Tradicionalmente Ele está No domingão Porque eu coloquei O vídeo do Edith No ar De 100 mil E eu quero deixar ele Mais tempo Sozinho ali Eu queria deixar ele Alguns dias a mais Sozinho E hoje É quinta-feira 5 horas 17 horas 17 minutos E o canal Está exatamente Com Com 99,947 Nesse momento 99,947 Ou seja Falta 53 inscritos Agora Eu acredito Que nessa Essa noite Ele deve chegar Daqui para amanhã De quinta para sexta Acho que na sexta-feira De manhã Pode ser que teremos 100 mil inscritos Aí O vídeo vai pro ar E ele ficará no ar Até domingo Quando este vídeo aqui Estiver aí de pro ar Beleza Esse era o primeiro Da página ali Beleza Guerreiros Muito obrigado Muito obrigado A todos Muito obrigado Nesses quatro anos De canal aí Em outubro Agora Daqui um mês Faremos quatro anos De canal Certo A gente começou No dia A gente começou Aqui no dia Nove de outubro De 2018 Ou seja Dia nove de outubro Daqui Vinte e poucos dias Faremos quatro anos De canal 100 mil inscritos 25 milhões De 600 mil views Total do canal 25 milhões De views Do canal total E assim Eu tributo a Deus Todos os sucessos Todos agora Os inscritos Que trazem veículos Aqui E todos vocês Muito obrigado A todos Muito obrigado E em breve Teremos novidades Sobre a criação Da oficina Vamos pensar Em não fazer Organizar certinho Tudo como A gente sempre fez Tudo planejado Organizado Pé no chão E pedindo A orientação De Deus Em nome de Jesus Amém Jesus Amém Muito obrigado Eu também Muito obrigado A gente Vai falar um aplauso Que é difícil Muito obrigado Muito obrigado Por 100 mil inscritos Vocês Que veio aqui Pra fazer Resvisão Assim Consertar carros Muito obrigado Que legal A gente É muito obrigado Eeeeeee! Guerreiros! Mais uma vez, como sempre, muito obrigado a todos. E encerrou-se mais um Pergunte a Mecânico Netão e o Perito Mig. Faça sua pergunta nos comentários do canal. Ative a hashtag Socorro Netão que ela pode ser escolhida para o sabadão. Beleza? Beleza! Águia Automecânica 4x4. Respeite por você. Respeite por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até e abraço! Tchau! 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 Tchau!